Olha isso aí, vamo lá! Cadê a torcida do Flamengo, tá aí? Se, 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 se... Guerra pra galera! Só viola aí mesmo! Você sabe e canta! Calma pai, você é original Calma pai, você é original Cortando de giro, arrasando o assalto Quem está passando a tropa do... Chegou a chave! Quem está passando a tropa do... Olha essa aí, vamo lá! Eu sou negão, cada filado